Terça, Globo São Paulo apresenta o debate com candidatos a governador do Estado. Uma oportunidade pra você conhecer e analisar as propostas. Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas, Vinícius Poit, Elvi César, Fernando Haddad. Eu, César Tralha, estarei com vocês ao vivo, mediando o debate. Te espero na terça, depois de Pantanal.